30 de janeiro, você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da saudade e nós viemos até a rua para saber o que o pessoal está sentindo saudade. Do meu pai e da minha juventude. Meu pai porque meu pai e da minha juventude porque a gente fica mais velha, tem tanta coisa que a gente faz e a pessoa diz assim ó, ela não tem idade para fazer essas coisas. Então eu tenho saudade daquele tempo que eu podia fazer tudo e ninguém achou a verdade errado, tudo certo. Dois anos, quem já avançou um pouquinho, o que mais dá é o tempo e a disposição que se tinha, é o mais importante. Saudade de algumas coisas da infância, até a gente poder brincar na rua, livre, hoje que tenho meu menino, não posso deixar ele brincar na rua, como a gente brincava antigamente, com as amiguinhas na rua de boneca. Hoje a gente não tem mais a tranquilidade que a gente tinha antigamente, né? Minha mãe. A gente sempre contava com aquele colinho, aquele carinho, quando acontecia alguma coisa com a gente de... que a gente ficava de baixo astral, a gente sempre procurava a mãe, né? Nada, época de mais novo, época de solteiro, coisa assim. Era mais divertido, não tinha compromisso, né? Não tinha compromisso hoje em dia, de trabalho, correrio. Minha infância. Ah, porque a infância é muito boa, a gente não tem muita responsabilidade, só brincadeira, diversão, os irmãos com a família e outras coisas também. Como a escola, né? Os pais, que eu não tenho mais pai, tenho só mãe, também tenho saudade do meu pai. Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa que a gente sente saudade. A minha infância, né? A infância. Lembra muitas coisas que a gente passou e daí lembra muito a infância. Saudade. Tranquilidade, paz, né? Muita correria, né? Muita correria hoje em dia. Muita correria. Ah, assim, familiares, né? Familiares que a gente sempre tem saudade. Da minha mãe, que faleceu já faz 12 anos, ainda leva uma saudazinha dela. E as outras coisas a gente vai levando, né? E tira um pouquinho da saudade e vai levando enquanto pode. De Curitiba. Da culinária, dos meus amigos. De onde eu vim, né? Da minha cidade. É, parece que a saudade da infância é o que mais bate forte no peito. E você? Do que você sente saudade? Deixe um comentário aqui que eu quero saber. Música